Eles dão carinho e amam de uma maneira toda especial. Cuidam e se preocupam sempre com a vida dos netos. Por isso, vamos retribuir. Nos dias 26 e 27 de julho, fique ligado nos telejornais da TV Sorocaba. Acompanhe no Manchetes Noticidade e no Noticidade reportagens especiais sobre os avós. Não perca! Uma homenagem supera a ginástica para o cérebro. Agende sua aula grátis. Acompanhe no Manchetes Noticidade